Bebeu do Pogba, até o Marcial como ponta pela esquerda, levanta bem com o Lukaku de cabeça na trave, de cabeça na trave, Lukaku Tira de qualquer maneira ali o Pogba, Lukaku dominou, já cortou o primeiro, deixou nas saudades o Kioch Aí o Lukaku pro Marcial, vai bater pro gol, devolveu pro Lukaku, pintando o segundo, chutou GOOOOOOOL! Lukaku fazendo o segundo do Manchester United, pra levantar mais uma vez os torcedores do United do Old Trafford